Fazer um berrante, tocar pros quatro cantos que são um leôncio Abaixa essa arma Essa teimosa Diz pra você não via traideu Se você não baixar essa arma, eu juro que lhe atiro Você não tem coragem Eu tenho no roots, mas minha casa nunca foi na terra Eu tenho no roots, eu tenho no roots